Hoje aqui no Sofá Azul com a escritora Lu Bernardes, nós vamos falar da importância da nossa casa. Para quem não sabe, a Lu também é diretora da Viva Bartzen, que veio com esse propósito desde a sua inauguração na UELO, que é transformar a casa num espaço de cura. Pois então, a Viva Bartzen surgiu no meio da pandemia, a gente abriu em dezembro de 2020 e no auge que as pessoas se voltaram. E nisso a gente estava logo de máscara, a gente nem se conhecia sem máscara. Então a gente veio com esse propósito muito linkado com a minha história pessoal, que no Sofá Azul está apontada, enfim, de ressignificar os espaços de dentro de casa. Enquanto isso me curou, me ajudou a parar para escrever um livro, me fez ver outros aspectos da minha vida e que realmente foi um tempo de parada necessário. Eu já tinha vivido a minha pandemia antes, no tratamento oncológico. E a Viva Bartzen sempre pensou nisso, de que a gente está ali para proporcionar que os ambientes se tornem mais funcionais para as pessoas, mais curativos, que as pessoas cheguem em casa e as coisas estejam organizadas. E eu sou uma pessoa que gosta muito da minha casa. Então como que começou isso? Olhando irmãos a obra, olhando irmãos a Amel, deixe a Vancouver. E aí eu comecei a ver aquilo e isso mexeu bastante comigo. E até eu estava te contando um pouquinho antes, porque eu entendo para mim que uma casa organizada é uma vida também organizada. A gente falava sobre isso. E o quanto os espaços e a tua casa acabam te denunciando o teu jeito de ser. Acabam mostrando os objetos que tu escolhe. Tudo isso que tu vai colocando, a história que tu conta, acaba contando um pouco da tua história. Então a gente falar sobre a casa hoje é isso. Provavelmente agora a gente vai aparecer no final do mês. Inverno é um mês mais reflexivo. Às vezes a pessoa não está muito bem. A gente estava falando da importância. Às vezes não é nem de fazer uma mudança do móvel novo também. A gente está aí à disposição. Mas de uma organização. Liberar armário. Fazer uma faxina em casa. Como ajuda. Botar uma música. O quanto isso é terapêutico. Tu organizar o teu ar. Que eu acho que é isso. Eu libero as minhas ansiedades. Lá faxina. Eu também gosto. Eu adoro. Porque tem coisas que só a gente parece que a gente fazendo é que vai ficar boa. Então eu sou muito dessas também. Fecha contigo. Aliás, a gente é muito parecida em muita coisa. E até esses tempos eu fui numa palestra do Bernardinho e ele deu uma dica muito boa de um livro. E esse cara até tem alguns vídeos que rodam no Instagram que é arrume a sua cama. O quanto é importante tu já sair de casa também. Já deixar a tua vida organizada. Então deixar a cama já estendida. Eu gosto das almofadas estendidas. Deixar isso organizado. Porque se o dia foi ruim, tu vai chegar em casa e o primeiro feedback que tu vai ter é a da tua cama. Com certeza. Então já está tudo bem. E se foi ótimo, tu também vai dizer assim. Comecei e terminei. Eu mereço. Comecei e terminei e bem, né? Então são pequenas coisas que ajudam muito. É, e que parecem bobas, mas não são. Não são. Elas fazem toda a diferença no nosso dia a dia, não é, Lu? E para finalizar e completar, se você não conhece a Viva Barsen, gente, tem que conhecer. A Viva Barsen, ela traz todo esse conceito e esse propósito de não só, não é o móvel em si, não é, Lu? É tu transformar aquilo numa experiência muito positiva. E num cenário da tua vida, né? E às vezes a pessoa assim, a gente atendeu uma cliente já faz um ano, ela estava em luto, ela perdeu o marido, com um filho pequeno. E essa cliente nos deu o seguinte feedback, a gente fez o quarto dela e do menino, para dar uma olhada, assim, nela. Para dar uma mexida, tirou as coisas do marido, enfim, que é uma coisa dolorida de fazer, que deve ser horrível. Porque eu me imagino, olha, o amor da tua vida, o companheiro de uma vida toda. E aí esse menino, ele conseguiu sair do quarto dela e dormir pela primeira vez com autonomia naquele quarto que a gente terminou de montar. Então eu digo... Tenho um ano com isso. Isso me abastece de muitas outras vendas, porque a gente realmente fez aquilo lá, aquele espaço de cura para aquele momento, né? Então isso me abastece muito em outros momentos que a gente sabe nem todos os momentos são fáceis, né? E naqueles momentos difíceis a gente lembrar do propósito... Eu preciso saber que tu fez a diferença. Que eu fiz a diferença, porque acho que esse também o viés de trabalho com propósito também, né? E agora puxando para outra coisa, mas em relação à casa é isso. Se tá ruim, começa a mexer um pouquinho no teu espaço. Torna ele um pouco mais fácil de acessar. A casa é um lugar que tu vai carregar as tuas energias, não é? Que tu vai descansar para estar pronto, para tu te sentir mais forte. É ali que tu te abastece, né? E a gente tem que ver dessa forma. Tem que ver dessa forma. E cuide nas suas casas, porque a casa também é o cenário da tua vida, né? Com certeza. Eu disse tudo. Semana que vem tem mais Sofá Azul.